Essa é uma pergunta muito recorrente dos nossos clientes. Patrícia, faz sentido eu comprar uma casa ou eu alugo? Vamos lá. Os aluguéis aqui em Portugal subiram muito nos últimos anos. É um país pequeno, com muita gente vindo morar, e não somente brasileiros, ingleses, franceses, suecos, enfim. Um país desse tamanho, muita gente vindo morar, e não tem jeito. Tudo que muitas pessoas procuram e tem uma pouca oferta, o preço sobe. Então, o preço dos aluguéis nos últimos anos subiram muito em Portugal. E a taxa de juros, por mais que ela tenha elevado nesse momento, ela esteja mais alta, mesmo assim, ainda é uma grande vantagem. Para vocês terem uma ideia, o valor da parcela de um imóvel que você comprou financiado chega muitas vezes a ser o correspondente a 50% do valor de locação. Agora, o que é importante e você tem que ter na sua cabeça? Você precisa ter o valor da entrada. Se você tem a entrada para comprar um imóvel em Portugal, eu recomendo isso a todos os nossos clientes. Comprem!